Oi, gente, boa tarde. Eu sou Regina Maia, responsável pelo Centro União Beneficente, o CUVMGP. Nós aqui temos 29 anos de fundação e nosso objetivo é proporcionar lazer, profissionalização, alimentação para a nossa comunidade, principalmente para aquelas famílias que vivem em vulnerabilidade social. E nós aqui hoje, na instituição, a gente está ministrando diversos cursos, diversas oficinas, temática, palestras e os encontros que a gente sempre tem com as famílias. Hoje a gente tem aula de violão para criança, tem a capoeira, encerramos agora o curso de EVA, flores em EVA. Estamos com a tapeçaria e o fuxico, que acontece todas as terças e quinta-feira. Então, assim, nós temos a semana toda cheia de atividades para oferecer a nossa comunidade da Granja Portugal e a adjacência. Essa instituição, essa associação surgiu pela necessidade do bairro de reivindicar melhorias, porque a gente não tinha pessoas que tivessem essa visão para a comunidade de fazer reivindicações, de poder oferecer um curso profissionalizante, de poder oferecer uma saúde, uma cultura, um lazer. Então, a associação surgiu devido a essas necessidades da carência do nosso bairro, que nós somos, o nosso bairro é muito desassistido. E nós entramos em reunião com a comunidade e realmente surgiu a necessidade de fundar essa instituição. E nós fundamos o Centro União. Nós não, porque foi em outras gestões, eram outras pessoas, inclusive já faleceram algumas pessoas que faziam parte da diretoria, que fundaram a instituição. E hoje a gente já tem outro grupo que deu sequência a esse trabalho e continua dando sequência a esse trabalho. Oi, gente, eu sou o Assis, faço parte do projeto Filhos do Rei. E aqui na nossa instituição nós trabalhamos com crianças e adolescentes, mas também com foco na família. Nós fazemos visitas domiciliares e através dessas visitas nós entendemos qual é a necessidade e auxiliamos com cestas básicas, atendimento psicológico, capelania e o acompanhamento para que essa família possa se reerguer e assim ajudar a cada criança e adolescente da comunidade. Nós estamos aqui fazendo a diferença dentro do nosso bairro. Nosso projeto, a nossa igreja é um ponto de apoio para essas famílias, famílias que vivem aqui no bairro do Bom Jardim. Aqui nós atendemos mais de 300 crianças e adolescentes no bairro do Grande Bom Jardim e nós já estamos aqui há mais de 10 anos. O nosso objetivo é, junto com essas crianças, fazer elas cidadãos honestos e plenos lá para o futuro. Eles entram aqui com 4 anos de idade e saem daqui aos 18 anos, conhecendo sobre Deus, conhecendo sobre a sociedade em si e como ele pode ser alguém atuante dentro da comunidade. Se você quiser conhecer mais do nosso projeto, segue a gente no Instagram e vem com a gente. Boa tarde, eu sou a Andréia, atualmente coordenadora do Espaço Geração Cidadã, residente aqui na Grande Portugal, instituição que já existe há mais de 15 anos. O Geração Cidadã, ele iniciou com o apelo da comunidade. Umas irmãs da instituição Imaculada do Coração de Maria, junto com a comunidade, arrecadaram fundos e nós começamos a fundar o Geração Cidadã. Surgiu o Geração Cidadã, que tem como missão trabalhar com crianças, adolescentes, famílias, e a gente vem atendendo na parte de arte e cultura, capoeira, balé, teatro, danças, acompanhamento com adolescentes, acompanhamento com as famílias, trabalho com as escolas. Atualmente, nós estamos trabalhando com a capoeira, em parceria com o SESC. Nós temos atividades durante a semana, terças e quintas pela manhã, e quartas e sextas à tarde, atendendo crianças e adolescentes. Nós temos a oficina de teatro, em parceria com o CCBJ, que acontece às quartas-feiras. E nós temos também a oficina com adolescentes, todas as quintas-feiras, e com as famílias a gente tem um encontro todas as terças-feiras. Essas atividades que fortalecem o nosso trabalho e vínculos com a comunidade. Atualmente, os parceiros que nós temos é o SESC, com a atividade de capoeira, o CCBJ, que a gente aprovou o projeto de iniciativas comunitárias, que vem fortalecendo o trabalho com as famílias. O trabalho com as famílias no sentido de criar conexão, criar atividade com seus filhos, e entender que esse processo de educar e amar e esse respeito todo parte da família. Então, criando vínculos, entendendo essa infância, entendendo essa cultura, a gente consegue menos violência, mais amor dentro do nosso território. Algo importante também que o Geração fez foi o projeto Brincando na Rua do Brincar, que é onde a gente criou amarelinhas nas ruas, com a permissão dos moradores, onde a criança vai ter um espaço para ela poder brincar. E está dentro da nossa missão, incentivar esse brincar que é tão importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória Jéssica e faço parte do Grupo Produtivo Criarte. O nosso grupo se localiza na Rua Maranguapa e no Bom Jardim. Essa aqui é a artesã Jacineuma, que trabalha com biscuit e vários tipos de artesanato. E essa aqui é a dona Luzia Nascimento, nossa artesã também e também professora de culinária. Ela que trabalha com os doces maravilhosos. Nosso grupo atua justamente na comunidade. Nosso foco principal é as mulheres. Nós trabalhamos com oficinas, doações de cestas básicas, marmitas e juntamente na junção de mulheres que estão passando por dificuldades em casa e com a família, um todo. Um todo junto com a comunidade. O Grupo Criarte surge em 2008, a partir da ação da diaponia no projeto Bom Jardim. Em cada bairro ficava uma sede. Aqui no Parque São Vicente se localizava a oficina de teatro, canindezinha e capoeira, no Parque São Vicente futebol e na Grande da Lisboa, a escultura. E aí o Criarte surge nas oficinas, que eram dadas para as mulheres que participavam do projeto, as mães das crianças. Só que, no entanto, as mães não tinham interesse e só podiam ser mães do projeto. Aí foi quando eu fui convidada a participar da comissão de família e aí eu comecei a pensar, por que essas mulheres não participam? E aí uma das questões era a questão do marido, que não deixava sair de casa. Tinha que estar cuidando dos filhos, da casa e não podia sair de casa, em nenhum momento, enquanto ele não chegasse ao trabalho. E aí eu fui uma das pessoas que comecei a puxar os cursos de geração de renda, porque elas ficavam nas calçadas, conversando. E aí, poxa vida, se separar, vamos viver de quê? E aí a intenção era esses cursos, que era para estar gerando renda. E aí eu comecei a participar, acho que a gente iniciou com 20 mulheres. E aí, até então, a gente foi tendo formação, intercâmbio, a gente foi até para Recife, conheci ali de Itamaracá, que a gente foi muito bom, a dona Fátima estava presente. E aí a gente levou a nossa primeira produção. E aí a gente começou a pensar de trabalhar no coletivo, de trabalhar juntas, que aí sozinha a gente não dava conta da questão de venda, produzir, que a gente vai vender. E aí eu falei, vamos ganhar quanto? E aí eu dentro do curso, eu não aprendi nada manualmente. Eu fiquei mais naquela pessoa que está com todos os materiais, dividindo as tarefas, vendo que tinha mais habilidade em bordado, na biblioteiria. E aí eu fui organizando, aí me batizaram com o coordenador. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto